Como é bom louvar, como é bom adorar a Deus, bom dia igreja, Deus está presente neste lugar e na presença do Senhor nós vamos abrir a sua palavra mais uma vez nesta manhã como é bom ver o momento de adoração infantil, como é bom louvar, como é bom ver pastor Luiz e Regina Mota louvando e cantando juntos, terminando falando sobre dependência no ano passado eu e a minha esposa nós tivemos uma experiência muito interessante nós começamos a correr dentro do condomínio e nós começamos a correr às 5 da manhã era o horário que entendíamos que dava certo, levantávamos mais cedo, fazíamos o nosso culto e às 5 da manhã partíamos, escuro ainda, em alguns dias tinha aquela neblina, não dava para ver muito a frente e algo muito interessante aconteceu nesse período, nesses meses, passávamos por muitas casas no condomínio e lá dentro víamos uma luz acesa, muitos de vocês fazendo o culto às 5 da manhã, no escritório, na sala aquilo impactava a gente, orávamos pelas casas e ali nós percebíamos um testemunho de dependência o tema da reflexão dessa manhã é, ilusão ou salvação? aproximadamente 8 ou 9 anos, estava correndo também, só que em uma esteira, em uma academia quando o telefone toca, era minha mãe, eu estava correndo, deixei para atender depois, retornar, ela liga novamente pensei que deveria ser importante, ela então me diz, Henrique, o seu avô não está muito bem quero pedir para você ir comigo até a casa do seu avô eu saio da academia, vou à minha casa, tomo um banho, me troco, vou à casa da minha mãe tudo ali num raio de 1 quilômetro, São Paulo, capital 20, 25 minutos, não mais do que isso, chego na casa da minha mãe, percebo já um semblante diferente meu avô, ele havia fumado por mais de 30 anos, e já fazia mais de 30 anos que havia parado mas ele tinha sua capacidade pulmonar já bem reduzida, talvez a 40% eu vi o semblante diferente e ali eu falei para ela que ela poderia dar a notícia poderia contar se de fato algo tivesse acontecido, e ela falou que de fato ele havia falecido e falou, vamos até a casa, porque a sua avó deve estar precisando de ajuda e chegamos naquela casa, aquela cena que você certamente já presenciou em algum momento o corpo estava sobre a cama deles, não sairia dali, tem uma prima que trabalha na área e ela conseguiria emitir a certidão de óbito fui para a sala e ali tinha um tio e um primo silêncio e daquele tio ouviu uma frase que me deixou pensando e a frase que ele soltou quebrando o silêncio foi é tudo ilusão é tudo ilusão e eu fiquei pensando em quantas ilusões nós não temos e cheguei a conclusão de que não são poucas parece que boa parte da nossa vida, da nossa energia nós aplicamos em ilusões é verdade que em alguns momentos as pessoas nos iludem somos enganados mas é verdade também que a maior parte das vezes somos nós quem criamos as ilusões somos nós quem buscamos as ilusões nos iludimos pensando que precisamos de mais dinheiro e por isso nos iludimos também pensando que temos pouco tempo nos iludimos pensando que quem tem mais fama, mais compromissos é mais importante e que ter casas, carros, aparelhos eletrônicos nos farão mais felizes nos iludimos pensando que posições e reconhecimentos serão a nossa alegria e de alguma maneira irão alterar o nosso valor em alguns momentos olhamos para as crianças eu tenho duas e vemos as crianças brincando e pensamos, quanta ilusão e a verdade é que um dia já fomos crianças e crescemos e os brinquedos apenas ficam mais caros cada vez mais caros mas as mais perigosas ilusões são aquelas que nos afastam de Deus que nos fazem descartar Deus na nossa vida que nos fazem viver longe dele mesmo dentro de uma comunidade religiosa são aquelas ilusões que nos levam a viver de uma maneira diferente da qual Deus pediu de forma silenciosa, contínua, quase imperceptível aos outros a fé se enfraquece o amor se esfria e parece que de repente quando pensávamos estar perto estamos tão longe estamos tão fraco as ilusões nos afastam de Deus sorrateiramente e todos nós devemos escolher entre alimentar as ilusões ou buscar o Senhor aquele que oferece salvação alguns tem a ilusão que leva a pensar que é impossível Deus mudar a sua vida e Deus pode mudar qualquer vida e de alguma maneira a nossa vida ela será alterada nessa manhã porque iremos abrir a palavra e eu convido você a abri-la na carta aos hebreus capítulo 10 verso 35 até o verso 39 é o enfoque da nossa reflexão a carta aos hebreus é uma pedra rara enigmática e excepcional segundo alguns pais da igreja foi escrita por Paulo e o espírito de profecia nos diz assim e por isso cremos que Paulo é o responsável pelo conteúdo dessa carta há fortes evidências de que aqui encontramos a transcrição dentro da carta aos hebreus a transcrição de um sermão dirigido a alguns cristãos que após aceitarem a Cristo passaram por grandes dificuldades conseguimos identificar dentro da carta aos hebreus dois tipos de materiais predominantes encontramos aqui exposições teológicas e encontramos aqui também apelos exortativos dentro das exposições teológicas encontramos profundos ensinamentos sobre a divindade e a humanidade de Cristo sobre a nova aliança sobre a relação da fé e da lei dentro do plano da salvação se tornou muito valiosa para a teologia adventista pela contribuição que essa carta nos dá a respeito do ministério de Cristo no santuário celestial pelas informações a respeito do sábado talvez o maior trecho dentro do novo testamento e também pela descrição singular única da criação são contribuições que nós percebemos existem outras dentro das exposições teológicas dentro dos apelos exortativos encontramos nessa carta exortações comoventes e um dos mais poderosos chamados a perseverança e a fé dos cristãos é dentro desse conteúdo de exortação que nós tiramos esse trecho para a reflexão dessa manhã Hebreus 10 Hebreus 10 39 nós vamos ler a partir do verso 32 para dar todo o contexto mas antes de ler convido você a fechar seus olhos para falarmos com Deus Senhor Deus louvamos adoramos ofertamos devolvemos aquilo que o Senhor nos pediu e nesse momento a palavra está aberta abrimos a palavra no início dessa reflexão porque não queremos ouvir filosofia humana mas queremos ouvir a palavra do Senhor ao nosso coração por isso pedimos nesse momento que o Senhor tire Pai qualquer barreira qualquer impedimento qualquer distração para que a sua mensagem chegue livre ao nosso coração e a nossa mente somos completamente dependentes de Ti para isso e por isso peço que o Senhor transforme uma mensagem que é falha que é defeituosa que é imperfeita de um ser humano em uma mensagem poderosa do Senhor através do Teu Santo Espírito pedimos isso no doce nome de Cristo Jesus Amém Senhor Amém Hebreus 10 a partir do verso 32 diz assim lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos ora expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadecestes dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão no entanto tem desnecessidade de perseverança para que fazendo a vontade de Deus alcanceis a promessa porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder não se comprasa minha alma dele nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição somos entretanto da fé para a conservação da alma mantenha a sua bíblia aberta esse é um texto extraordinário que nós encontramos dentro da palavra nós vamos refletir especialmente do verso 35 ao verso 38 o verso 35 36 e 37 dirige a nossa visão em três direções nesses três versos Paulo ele nos leva a pensar em nosso relacionamento com Deus no passado no presente e no futuro ele diz no verso 35 não abandoneis portanto a vossa confiança era essa mensagem de Deus para aquele povo e a mensagem de Deus para cada um de nós que estamos nessa manhã ou estamos acompanhando pela internet não abandoneis portanto a vossa confiança mensagem que nos faz olhar para o passado houve um tempo em que os cristãos que receberam essa carta se encontravam diante de obstáculos intransponíveis quando se tornaram cristãos sofreram perseguição e mesmo tiveram os seus bens tomados aprenderam o que era viver como impopulares e objeto de suspeitas foram insultados perseguidos publicamente passaram por grandes dificuldades financeiras e enfrentaram um ambiente muito hostil mas passaram por tudo isso com fé com perseverança confiando em Deus mas agora esse povo estava correndo perigo de naufragar na fé eles tinham feito a vontade de Deus haviam seguido a sua palavra mas agora estavam cansados indispostos alguns já não estavam assistindo as reuniões da igreja Hebreus 10 25 o cuidado com os presos e os oprimidos estava sendo negligenciado Hebreus 13 1 e 2 e um sentimento de amargura e descrença começou a despontar no coração deles capítulo 3 verso 12 capítulo 12 verso 15 estavam muito cansados e começaram a questionar a sua fé não podiam entender o propósito da experiência sofrida que já havia passado e estavam agora alimentando a dúvida se Deus realmente estava dirigindo a vida deles se Deus realmente estava dirigindo eles como um povo como uma igreja eles estavam espiritualmente esgotados e talvez essa seja a realidade de alguns nessa manhã espiritualmente esgotados existe uma aparente glória na luta pela fé quando estamos em situação desfavorável quando nosso salvador está sendo atacado porém tudo fica mais difícil quando se trata de uma batalha longa de sofrimentos e frustração em certo sentido é mais fácil morrer como um mártir do que viver como um santo aqueles cristãos haviam lidado muito bem com a adversidade mas agora estavam correndo o perigo de perder a fé uma das realidades da vida é que em certo sentido é mais fácil resistir a adversidade do que a prosperidade aquele povo tinha permanecido fiel em meio às maiores dificuldades mas agora quando elas estavam passando eles estavam vacilando na fé o ócio e a comodidade derrubam muito mais pessoas do que as adversidades em muitos momentos nós vemos pessoas passando por grandes adversidades e vemos aqui ao nosso redor e elas passam de maneira honrosa confiando em Deus temente a Deus mas é o ócio e a comodidade que muitas vezes debilitam as nossas forças é a rotina que mina a nossa energia espiritual e muitas vezes altera a nossa fé o apelo feito àqueles cristãos é o mesmo apelo feito a cada um de nós hoje não abandoneis a vossa confiança quando Paulo ele diz não abandoneis a vossa confiança sabe o que ele está dizendo não deixe o melhor momento da sua vida espiritual ele está convidando aquele povo olhar para o passado e falar não abandone o melhor momento da vida espiritual de vocês pense qual foi o melhor momento da sua vida espiritual como você orava como você agia como você pensava como você executava como você vinha para a igreja como você servia o Senhor pense como foi o melhor momento da sua vida espiritual qual foi esse melhor momento o que a palavra de Deus estava dizendo para aqueles cristãos e para nós também é não abandone esse momento não abandone o melhor momento da sua vida espiritual a fé tão forte que você já teve a confiança de que Deus estava dirigindo e estava à frente não abandone a palavra aqui traduzida por abandonar é uma palavra grega chamada apobalo significa deixar de lado jogar fora significa lançar fora algo que já não tem mais tanta validade ou talvez perdeu o seu valor em alguns momentos essa palavra é usada para soldados que em meio a uma guerra jogavam as suas armas de lado e fugiam do meio do exército agora eu te pergunto se em meio a uma guerra você já se encontra em perigo armado e junto com outras pessoas que são do mesmo exército sem arma nenhuma e sozinho você tem mais ou menos perigo muito mais se em meio a uma grande guerra espiritual o qual todos nós inevitavelmente estamos inseridos chamado grande conflito se nós já nos encontramos em perigo armados com a palavra de Deus com a oração e em meio a um povo de Deus sem orar sem Bíblia longe de outros que partilham da mesma fé nós encontramos mais ou menos perigo muito mais eu quero me dirigir a você que acompanha pela internet existe um lugar muito especial para você aqui eu sei que a pandemia alterou a vida de muita gente de todos nós inclusive a nossa vida religiosa espiritual não é certo resumirmos a nossa vida espiritual a um ato congregacional apenas uma vez por semana eu sei a nossa vida espiritual representa muito mais do que isso mas também não é certo levarmos a nossa vida espiritual a parte da congregação você pode entender que está sendo alimentado que existe um cardápio diverso de conteúdo de que você está firme mas a vida espiritual isolada não é suficiente não saímos das nossas casas primariamente para receber conteúdo quando vimos a igreja quando vamos a igreja se fosse isso é verdade não faria muita diferença mas nós nos encontramos aqui nesse lugar principalmente para dar para oferecer para servir oferecemos a Deus em comunidade servimos uns aos outros fortalecemos os irmãos que estão ao nosso lado motivamos eles ajudamos eles talvez você não esteja necessitando dessa ajuda se sente forte mas existem pessoas que precisam de você que precisam da sua força que precisam do seu estímulo do seu apoio e se for só esse o motivo já basta não deixemos de congregar eu faço um convite muito especial para você se você é membro aqui da igreja do NASP Engenheiro Coelho eu te convido se existem condições seguras para você a voltar para a casa do pai se você sente que não tem forças que está enfraquecido na sua vida espiritual mande uma mensagem pode colocar aqui no chat mande uma mensagem para a igreja eu quero visitar você os líderes nós queremos visitar queremos fortalecer queremos estar juntos queremos seguir juntos a mensagem do verso 35 diz para todos nós não abandoneis a vossa confiança não abandone a confiança tão forte que um dia te moveu a entregar a sua vida ao Senhor a Deus se tão somente pudéssemos ser o melhor que nós já fomos em cada momento da nossa vida espiritual viveríamos uma vida extraordinária na presença de Deus e com Ele podemos o verso 36 então Ele nos aponta para o presente o verso 36 diz no entanto tem desnecessidade de perseverança após nos fazer pensar no passado Paulo Ele nos faz olhar para o presente no verso 35 Ele diz o que precisamos fazer qual é a nossa necessidade e no verso 36 Ele diz como Ele diz no entanto tem desnecessidade de perseverança a perseverança é uma das grandes virtudes não românticas a maioria pode começar bem quase todos podem ser bons de vez em quando todos nós temos um dia de glória de performance elevada mas o maior feito de todos é caminhar sem desfalecer é perseverar perseverança significa ter paciência insistir apesar do cansaço apesar do desânimo apesar dos obstáculos que possam existir agora o que me chama atenção no verso 36 é para que precisamos de perseverança o verso 36 diz que precisamos de perseverança para fazer a vontade de Deus e assim alcançar a promessa precisamos de perseverança para fazer a vontade de Deus porque nem sempre vai ser fácil para nós seres humanos vamos ter dificuldades que vem de longe que vem de fora e teremos também dificuldades que vem de perto teremos dificuldades por causa da nossa própria natureza pecaminosa em alguns momentos para fazermos a vontade de Deus teremos que fazer sacrifícios mas nós não queremos sacrifícios queremos a experiência espiritual da igreja primitiva dos valdenses dos reformadores dos pioneiros da igreja mas não queremos passar por aquilo que eles passaram Ellen White no livro O Grande Conflito página 387 ela diz nessa maré de mundanismo e busca de prazeres abnegação própria e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos repito nessa maré de mundanismo e busca de prazeres a abnegação própria e o sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos eu faço uma pergunta para você e ao mesmo tempo é para mim qual foi o último sacrifício que você fez por Cristo qual foi o último sacrifício que você fez em nome da fé se nós pensarmos qual foi o último sacrifício que fizemos para terminar de construir uma casa o último sacrifício que fizemos para comprar um carro o último sacrifício que fizermos para fazer aquela viagem certamente vamos lembrar mas a pergunta é qual foi o último sacrifício que você fez por Cristo qual é o sacrifício que você precisa fazer por amor a Cristo em alguns momentos pessoas já me perguntaram mas eu vou ter que sacrificar isso que eu demorei tanto para conquistar por amor a Cristo eu vou ter que sacrificar isso que eu gosto tanto por amor a Cristo normalmente eu faço uma pergunta e o diálogo acaba quem fez o maior sacrifício Cristo não estou dizendo que somos salvos por aquilo que fazemos pelos sacrifícios que nós fazemos somos salvos unicamente pela graça ponto tivemos uma mensagem linda sobre isso ontem não podemos contribuir com a nossa salvação não podemos ter glória nenhuma em nossa salvação podemos aceitá-la ao aceitar essa maravilhosa graça mediante a fé permitimos que Deus nos salve no instante no mesmo instante e também no mesmo instante comece um processo de mudança um processo de transformação que dura toda a vida chamado santificação no entanto parece que estamos vendo hoje em nossos dias a salvação cada vez mais como um produto estamos vendo a salvação como quem está vendo uma passagem de ida da terra para o céu no final de uma vida egoísta estamos vendo salvação como quem vê uma pólice de seguro para o pecado deliberado e contínuo na nossa vida quando salvação também implica num relacionamento constante contínuo crescente íntimo e de dependência com Deus implica em submissão implica em fazer a vontade de Deus eu gosto de amarelo mas Deus pediu azul eu fico com azul simples é necessário perseverança para fazer a vontade de Deus não é simples não é da maneira sempre que eu mais gosto que mais me alegra mais confortável na verdade o conforto tem se tornado a maior prisão de muitos cristãos modernos o conforto da vida espiritual o conforto da vida religiosa e da rotina é necessário perseverar Deus quer restaurar a sua imagem em mim em você nós precisamos permitir nós precisamos fazer a nossa parte não para a salvação mas a nossa parte é entregar e permitir que ele nos molde e quando for necessário se necessário soltar largar aquilo que ele pede foi isso que ele fez por mim e por você esse versículo nos mostra que o caminho da fé de cada pessoa sem exceção está em perigo ninguém deve se embalar num sono de segurança estaremos seguros apenas na pátria eterna enquanto viver nesse mundo devemos viver alertas devemos perseverar devemos reconhecer que muitas vezes o perigo está dentro de nós mesmos por causa da nossa natureza pecaminosa e devemos lutar contra ela agora Paulo ele tinha o mais excelente motivo em nos motivar a não abandonar a confiança em falar para sermos perseverantes e agora ele aponta para o futuro no verso 37 ele diz porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará em breve Cristo Jesus vai voltar o que ele está dizendo é não podemos abandonar a confiança precisamos ser perseverantes está perto demais da volta de Cristo não é tempo não é tempo de desistir não é tempo de dormir não é tempo de criarmos confusão não é tempo e nunca foi de destilarmos ódio para quem quer que seja mas é momento de nos unirmos é momento de avançarmos é momento de sermos testemunhas porque foi isso que ele falou ao nosso respeito o Espírito Santo será derramado sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas que tipo de testemunho damos ao mundo que tipo de testemunho damos ao mundo quando temos opiniões diferentes quando elas divergem ele fala está perto demais é tempo de acordarmos é tempo de avançarmos se a vida consistisse somente em fazer diariamente as mesmas coisas poderíamos muito bem sermos arrastados por qualquer tipo de filosofia mas se o objetivo final da nossa vida é nos encontrarmos com Cristo Jesus ver ele vindo entre as nuvens dos céus o seu retorno para vivermos eternamente com ele devemos viver com a maior intensidade e maior zelo possível devemos constantemente manter a frente de nós qual é o fim como vai acabar essa história devemos constantemente lembrar do fim quando os dias forem difíceis lembra do fim quando os dias forem gloriosos quando você tiver sucesso aqui nesse mundo lembra do fim lembra de como essa história vai terminar dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará mas ele também fala como devemos viver nesse pouco tempo todavia o meu justo viverá pela fé existe uma maneira de viver se você quer fazer parte de um povo remanescente que vai preparar o mundo para a volta de Cristo viver pela fé o meu justo viverá pela fé ele faz uma referência a um texto de Abacuque capítulo 2 agora eu faço uma pergunta para você existe algum justo Romanos capítulo 3 verso 10 diz que não existe um justo sobre a face da terra Isaías fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia e você sabe o que representam esses trapos de imundícia não estão falando dos nossos atos errados estão falando dos nossos atos bons são como os trapos de imundícia qual é a diferença aqui nesse texto então poderia alguém ser chamado de justo a diferença ela é simbolizada em uma pequena palavra de três letras que está na frente de justo meu o meu justo quando entregamos a nossa vida ao Senhor toda a justiça dele através do sacrifício de Cristo através do seu ministério no santuário celestial é colocada sobre a nossa vida isso se chama justificação e diante do universo somos considerados justos mesmo não sendo isso é graça isso é misericórdia e então diante do universo Deus pode olhar para mim e para você e pode falar ali está o meu justo a minha os meus justos existem pessoas aqui que Deus está ansioso para dizer ele é meu ela é minha eles são os meus justos o meu justo viverá pela fé viver pela fé é o princípio da justificação segundo Romanos capítulo 5 verso 1 e segundo Hebreus 6.1 significa deixar ser levado para aquilo que é perfeito permitir Deus levar subir no carrinho como vimos no último sábado uma das minhas experiências em viver pela fé foi há uma boa quantidade de anos quando vim aqui fazer teologia tinha uma outra formação tinha um outro trabalho tinha um contrato de um ano o contrato estava no meio não poderia quebrar aquele contrato havia uma multa sentia Deus me chamando para vir fazer teologia me preparar para ser um pastor sem experiência de igreja pouquíssimo conhecimento eu tinha uma coisa eu sentia que eu tinha um chamado não tinha recursos meus pais não poderiam me ajudar teria os recursos relacionados ao internato relacionado a própria faculdade mas eu tinha convicção de que tinha um chamado um domingo de manhã procurei o local de trabalho e o responsável estava tudo fechado era um ginásio de esportes orei ao Senhor e algumas orações nós entendemos que Deus parece demorar um pouco mais e outras Ele responde imediatamente naquele dia Ele respondeu imediatamente apareceu o responsável o meu chefe Ele falou Henrique você por aqui eu falei eu queria falar contigo ele falou assim você deu sorte porque eu estava num campeonato caíram alguns troféus e eu vim aqui buscar outros e eu abri num momento ali o jogo para ele o coração para ele não é uma pessoa que era da igreja nem conhecia nem conhece como funciona muito eu falei assim eu sinto Deus me chamando para eu ser um pastor mas para ser um pastor eu preciso viajar preciso ir para o interior de São Paulo eu tenho um contrato está na metade não tenho condições de quebrar esse contrato de pagar a multa ele falou assim Henrique me liga daqui dois dias eu liguei depois de dois dias para ele ele falou assim Henrique pode viajar pode ir fazer o seu curso de teologia pode buscar aquilo que você está querendo você não vai precisar pagar a multa e nós vamos continuar te pagando até o final do contrato uma pessoa que não é da igreja eu já vi muitos sendo apadrinhados por pessoas da igreja mas confesso que esse é um dos poucos casos que eu conheço de pessoas que foram apadrinhadas por alguém que não era da igreja e assim foi o primeiro semestre pagando internato e faculdade com o salário de um trabalho que eu não trabalhava poderia contar histórias de como Deus me manteve aqui através da comportagem e neste lugar Deus me deu presentes quando nós vivemos pela fé Deus nos dá presentes aqui me deu grandes inspirações em professores amigos me deu muitas amizades que levo até hoje me deu uma esposa linda uma família que eu amo me deu uma oportunidade de um dia ingressar no ministério quando nós vivermos pela fé Deus nos dá presentes e não existe uma outra maneira para o cristão viver se não for pela fé eu poderia aqui contar detalhes dessa história não é o caso nesse momento mas eu quero dizer para você que o justo viverá pela fé aquele que foi justificado aquele que aceitou a salvação em Cristo o qual foi imputada a justiça do Senhor mesmo não sendo justo ele viverá pela fé e o texto complementa e se retroceder não se comprasa minha alma nele ou seja se retroceder eu não tenho alegria nessa atitude se voltar atrás eu não me compraso eu não tenho alegria no centro dessa mensagem desse texto está dizendo para mim e para você que uma vez tendo aceitado a Cristo Jesus não deveríamos nunca mais retroceder eu não sei há quanto tempo você aceitou a Cristo se já tem 60 70 anos se tem 10 anos ou se você está aceitando nessa manhã mas eu sei qual é a mensagem que Deus pediu para eu dar para vocês nessa manhã não retrocedam não retrocedam povo de Deus não volte atrás mas avance pela fé avance pela fé em meio a um mundo que está doente avance pela fé em meio a um mundo que está contaminado avance pela fé em meio a um mundo que o amor está se esfriando avance pela fé em meio a um cristianismo que está vivendo a mornidão avance pela fé porque o nosso caminho aqui nesse mundo é curto em breve Cristo volta avança precisamos avançar pela fé mas eu preciso te dizer nessa manhã que ficar parado é retroceder eu lembro quando eu era pequeno não haviam tantos shoppings assim em São Paulo mas haviam alguns e minha mãe me levava junto com outras crianças meus irmãos tenho três irmãos mais velhos quatro crianças no shopping e quando eu estava no shopping pequeno não ia tanto ao shopping quando eu ia eu tinha uma vontade tão grande eu passava em frente da escada rolante descendo ao contrário e eu tinha um desejo que eu estou vendo aqui pelo sorriso de alguns que também tiveram esse desejo na infância vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui quem já subiu uma escada rolante ao contrário deixa eu ver oh me surpreendeu outro dia eu levei o Pedro as crianças tem que aprender isso em nossos dias pode ficar só na tela e tal outro dia eu levei o Pedro é com esforço você está subindo a escada rolante ao contrário e é com esforço e subir às vezes tinha segurança segurança começava a ir atrás da gente olhava feio tinha pessoa descendo com as suas sacolas e ficavam chateadas também e acontece algo muito interessante quando você está subindo uma escada rolante ao contrário quando você está subindo uma escada rolante ao contrário se você está na metade e você para o que acontece? você volta retrocede se você está no começo da escada e você para retrocede se você está no finalzinho e você para você retrocede assim é a nossa vida espiritual a nossa vida espiritual ela é como uma escada rolante que está descendo e a gente está tentando subir e é com desafio é com perseverança é difícil e nós estamos lá tentando subir essa escada rolante e se na sua vida espiritual independente de quantos anos você já serviu independente de quantos anos você já está na igreja você para você retrocede se você está no meio dessa escada e você para você retrocede se você está no comecinho dessa escada recém conversa ou jovem e para você retrocede ninguém fica parado na vida espiritual eu trabalhei alguns anos dentro do ministério jovem em alguns momentos os jovens no ímpeto de ter uma vida que vale a pena eles podem ter ações um pouco descalibradas mas eu afirmo a você pela experiência que é mais fácil através do amor calibrar as ações de jovens que são sinceros do que vencer a paralisia e a omissão de outros jovens ou adultos que estão retrocedendo para longe de Deus na vida espiritual ninguém fica parado ou avançamos pela fé ou retrocedemos pela descrença ou avançamos pela fé ou retrocedemos pela omissão ou avançamos pela fé ou retrocedemos pelo descaso pela falta de compromisso igreja compromisso eu estou convidando e conclamando a igreja que Deus está me confiando a ter um compromisso com o Senhor um compromisso genuíno um compromisso que mova essa semana eu encontrei aqui com uma professora achei lindo ela contando para mim que estava entregando os livros mas não somente entregando os livros ela bordava um pano de prato e entregava o livro junto com o pano de prato estava usando um dom estava usando algo que Deus deu a ela para servir para oferecer algo a alguém através disso levar a salvação ou nós avançamos pela fé ou nós avançamos usando aquilo que Deus colocou a nossa disposição ou nós retrocedemos ninguém fica parado na vida espiritual você pode imaginar que está parado que não está avançando mas na verdade você está retrocedendo precisamos avançar carregamos o advento em nosso nome mas nos iludimos pensando que é possível esperar a volta de Cristo de maneira passiva não é nos iludimos pensando que temos todo o tempo para uma hora tomar uma decisão não temos nos iludimos pensando que em um determinado momento podemos escolher e de repente mudar tudo não podemos apenas uma compreensão teológica a respeito de Jesus e dos últimos acontecimentos não é suficiente necessitamos de um compromisso necessitamos confiar confiar a tal ponto que nos comprometemos que se é necessário sacrificar sacrificamos que se é necessário deixar algo deixamos que se é necessário entregar entregamos precisamos despertar precisamos acordar do nosso sono espiritual eu falo isso para vocês que conhecem o tempo já é hora de despertar porque a vossa salvação se encontra hoje mais perto do que quando no princípio vocês creram vai alta a noite e vem chegando o dia deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz avancemos avancemos unidos através do amor avancemos busquemos as pessoas que estão fora busquemos aqueles que estão desanimados precisamos ter o compromisso com aqueles que estão mais fracos depois de dois anos de pandemia precisamos avançar ou vamos ficar apenas sonhando com a nossa casa com o nosso trabalho com os nossos recursos com a nossa parte financeira em tornar a nossa vida mais longa enquanto vivemos nos últimos dias da história dessa terra avancemos você está iludido com o que? está correndo atrás do que? está colocando a maior parte da sua energia aonde? em segundos a vida se dissipa tudo acaba tudo muda Cristo Jesus vem avance igreja o texto fala não abandoneis a vossa confiança seja perseverante nesse tempo avança porque em breve aquele que vem virá e não tardará viva pela fé de uma vez por todas não uma fé morta mas uma fé viva que transborda em ações uma fé viva que transborda em compromisso uma fé viva que transporta que transborda na realidade daquilo que é o evangelho que é o amor pelos outros às vezes eu olho algumas situações e vejo alguns comentários postagens e tantas coisas e vejo quão longe nós estamos do amor que ele nos fala é fácil mostrar amor quando nós entendemos que alguém acertou que foi bom com a gente mas devemos mostrar amor quando entendemos também que erraram quando na nossa compreensão estão distantes daquilo que deveria ser eu quero fazer um convite a você nessa manhã a nossa vida ela passa e passa rápido e precisamos tomar uma decisão aceite de uma vez por todas viver pela fé aceite de uma vez por todas acreditar a tal ponto que nada mais se torne importante aceite a tal ponto de se necessário entregar aquilo de mais importante que você tem como vimos no sábado passado as duas mensagens desse ano as duas primeiras elas estão sendo sobre fé e não é por acaso esse é o tempo de avançarmos no tempo onde nós vemos mais as condições para o fim da história desse mundo é o tempo que estamos ficando parados igreja avança avança pela fé existe espaço para todos uma das maiores ilusões é pensarmos que numa igreja desse tamanho não existe trabalho para mim essa é uma das maiores ilusões que podemos viver aqui dentro existe trabalho para todos existe ação para todos porque onde houver gente existe trabalho para um cristão para mim e para você mas precisamos viver pela fé precisamos avançar permita que Deus olhe para você e diga ele é meu ele é minha porque entregou a vida por completo acredita em mim com todo o seu coração permita Deus dizer nessa manhã ele é meu ele é minha ele confia em mim se depois de lermos a palavra de Deus ficamos parados nada muda na verdade estamos retrocedendo para mais longe de Deus toda vida deve deixar um legado que extrapola o tempo da sua existência toda vida e todo ser humano que aceita Cristo deve deixar um legado a esse mundo que extrapola o tempo da sua existência nesse mundo e antes que você pense que isso é muito difícil eu quero dizer que isso se resume em uma palavra salvação de alguém porque se você permitir Deus te usar para salvação de alguém vai ser um legado que você vai deixar esse mundo que vai extrapolar o tempo da sua existência porque pode extrapolar o tempo da sua vida nesse mundo e vai extrapolar o tempo de todos porque essa pessoa vai viver a eternidade é preciso confiar está difícil confia o ano de 2022 está começando bem difícil confia e segue segue em frente porque Deus é contigo ele nunca desamparou o seu povo e ele não vai te desamparar ele não vai te deixar mas você precisa acreditar precisa pôr o pé precisa planejar e sonhar fazer algo com Deus sonhe nesse ano eu sei que a gente sonha com muita coisa mas coloque no seu coração esse ano fazer algo por Deus planejar usar alguma coisa um pano de prato vai ser esse meu ministério o meu ministério vai fazer fazer pão e entregar com mensagem para alguém cuidar de alguém algum aluno que está com dificuldade morando aqui fora não sei Deus vai impressionar no seu coração mas não é possível aguardarmos a volta de Cristo de maneira passiva na verdade isso é a demonstração de uma fé que está fraca que está morta querida igreja avança mas para avançar é preciso confiar de todo o coração eu quero te convidar a confiar nessa manhã